Olá pessoal, tudo jóia? Hoje eu vim aqui falar sobre blots, isso mesmo, pós-matificantes. Tô na saga da busca do pó perfeito e eu tinha o blot da MAC e eu resolvi dar, porque pra mim não fazia efeito nenhum. Ele é até caro, comparado com esses que eu vou mostrar, mas pra minha pessoa ele realmente não fazia efeito algum. Bom, depois do pó da MAC eu comprei esse aqui, que ele é da Benefit, ele é o Get Even 01 e ele tem até uma tonalidade engraçada, ele é meio amarelo, mas ele não adiciona cor na pele e ele é bom. Só que ele é caro, mas ele é bom, nada extraordinário também, mas é bem melhor do que o da MAC. Semana passada eu tava na farmácia e eu descobri esse daqui que eu já mostrei pra vocês, que é o da Rimmel. A embalagem é ordinária, olha aqui, ela não trava, então você tem que ter cuidado na bolsa, porque se isso sai vai virar uma farinha de ar, de pó pra todo lugar. Ele é muito bom, você passa a mão, você sente que você tá passando a mão numa coisa hiper macia, um pozinho muito macio, não adiciona cor na pele, segura sim a sua oleosidade. Eu adorei, muito bom, eu paguei 6 dólares nesse daqui. Hoje eu fui no mercado comprar água e eu me deparei com uma marca que eu sempre olho só pra ver o que tem de bom e eu nunca tinha comprado nada, que é a marca Heart Candy. E eu descobri esse pote aqui, preto, porque as embalagens da Heart Candy são brancas, são até meia feias, eu acho, mas eu acho. E aí eu descobri esse blote que eu fiquei apaixonada, ele custa 8 dólares e eu comprei dois, esse aqui é de uma amiga minha. Olha aqui, ele é assim, a embalagem é compatível com a da MAC, deixa eu pegar uma da MAC aqui pra vocês verem. Olha, mesma qualidade, mesmo peso, tudo igual. É que esse aqui é o pó da MAC, mas eu tenho uma embalagem da MAC que é gordinha igual a essa. Então, ó, você aperta aqui, aqui tá o pó, aí você abre esse compartimentozinho aqui, tem um espelhinho e tem a esponjinha de coração que é linda. E olha, não é só porque a embalagem é linda não, o blote é lindo, é uma textura diferente daquela da Rimmel, dessa daqui. Esse aqui é um pozinho seco, muito bom, não adiciona cor na pele. A única coisa é desse daqui, que eu acho que o acabamento fica mais legal se você passar com a esponjinha. Então você aperta a esponjinha, pressiona a esponjinha e vai passando. Ele não adiciona cor. Eu agora dá vontade de ficar apertando isso aqui o tempo inteiro e passando no rosto, porque o cheirinho dele é ótimo. É um cheirinho quase imperceptível. A esponjinha é mega macia. Primeira vez que você compra uma coisa que você pode usar tudo, a esponjinha dele é ótima, principalmente essas coisas de farmácia, geralmente você joga tudo fora. E esse custou 8 dólares, eu adorei. Então tá aqui a dica. Meninas, Heart Candy, eu vou botar aqui o site, mas é só botar www.heartcandy.com. Tô olhando aqui atrás, é isso mesmo. 8 dólares, esse aqui custa no máximo acho que 6 dólares. E são duas super dicas baratos e bons de farmácia que eu achei e que realmente vale a pena. Meninas, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui. Não se esqueçam de avaliar, comentar e se inscrever. E aí Obrigado.